Olha lá gente, eu noiadão vim parar dentro da favela, já parei, ele já pediu um sandu É isso, pode parar lá em casa também, viu? Favela é um lugar interessante rapaz Ou, pediu um sandu aqui no meio da favela, vou parar num bar ali, Zé Só tem traficante, nossa que loucura, vamos até lá E eu estou portando em minhas mãos uma Heineken, até não é a minha bebida Mas, é a bebida do mesmo jeito, vamos lá em turma com o povo rapaz Todo mundo gosta de mim, eu sou muito querido Todo mundo Aí eu estou ali como uma Heineken Pediu um sandu pra lá, Zé Pediu um sandu pra Olha aí, estou mandando um vídeo para o meu canal, gente Gente, olha... Olá, Zé, já fiz amizade no Morro, olha o tamanho do sandu pra. Aí ele não vai acrescentar e diminuir nada Ô, irmão, como é que chama aqui, velho? Salon Burger Salon Burger Olha o tamanho da napa, velho Cês tem que ficar com isso, velho Ah, moleque Leva da broda, porra O Sandor Bacel tá pronto, Zé Tá, tá O meu já tá de bom Já estão comendo Muita loucura, lugar, muita loucura Nossa, muita loucura Zé, olha se esse cara não é avacalhado Aí eu saio da favela, ó Um copo de gachaça, um sanduva E uma cerveja dentro do bolso Eu sou muito louco Muito doido, rapaz E aí eu tô andando pela rua Aí mesmo com essa cerveja dentro do meu só O pessoal da favela pensa assim Deixa eu ir embora O cara deve ser muito louco Sim, ele é muito louco Hum Ele é, sim Ainda tem um sanduva gigantesco Olha Vai vendo Aham Eu sou comilhão Olha lá o povo comentando Nossa, é o cara que veio aqui conhecer a favela Mó louco Eu sou esquisitão, velho Tá, porra Comi um sanduva de quase um quilo E ainda estou portando E ainda estou portando cachaça e cerveja Nossa Que loucura Olha lá, olha lá Pera aí Pera aí O carro vai tentar subir a rua Olha lá, olha lá Ele vai tentar Vai tentar Desistiu Ele desistiu A rua ali é muito íntima Ah, não vai não Não vai não Agora Eu vou ter que encarar Essa escada Vamos lá Já que eu já estou chapado mesmo Pera aí Já que eu estou bebão Vamos tentar subir a rua impossível Olha só A rua impossível, gente É uma rua impossível mesmo, velho Ela é tipo Engrenho para desgramar Vamos lá Eu vou tentar Vamos ver se eu consigo subir Pela rua impossível Nossa Eu sou muito louco De tentar escalar A rua impossível, rapaz Nossa Nossa, nossa, nossa Ah Eu tenho as pernas fortes Porque eu tomo anabolizante É Nossa Está até fácil, rapaz Porque se eu tomar um golinho de cachaça Hum E eu estou na rua impossível mesmo, gente Olha lá Anabolizante Ih, cachaça Vai, irmão Pinguinha purinha Eu estava tomando ela ali Olha lá, gente Eu vou tentar subir Ah, pela rua Eu já estou muito louco Mas Eu quero subir pela rua hoje E não pela escada Que doideira, rapaz Eu estou muito doido Ah Olha lá E estou conseguindo ainda Olha É eu mesmo Ah Nossa Se eu estou conseguindo subir Ih, estou quase no final Nossa Que loucura Que loucura Que loucura Consegui subir De boa E ainda estou ileso Deixa eu dar um arroto aqui Peraí Melhor que arroto ridículo Vocês viram o Nóia lá embaixo Os Nóia pensou assim Você está doido Esse cara é mais louco que Nóia Os caras estavam na maior onda Cortei a onda dos Nóia E agora eu estou no topo Olha a rua, rapaz Todo mundo gosta de mim Todo mundo Eu sou muito especial Um banho oco Bora dormir Obrigado Obrigado